Olá, pessoal! Eu estou aqui para apresentar o meu mais novo projeto, ou seja, o meu mais novo e-book, que é o Criação em Ação, volume 1. São ideias para desenvolver atividades de artes visuais sobre a pré-história, com o suporte do papel em técnicas diversas. Esse daqui, por exemplo, é para ser impresso em papel offset, gramatura 180 ou papel 60 kg. Aqui vai falar sobre eu. Aqui nós temos o sumário, falando sobre cada atividade, mostrando cada atividade e as páginas. A introdução, que fala um pouco sobre o projeto. E aqui algumas atividades. Eu vou mostrar alguns exemplos. Essa daqui, por exemplo, é a pedra dupla, tipo cavalete, em que você pode trabalhar frente e verso. E é interessante saber que, no decorrer do tempo, eu vou gravando vídeos mostrando essas atividades na prática, mas você já pode usar a imaginação. Essa daqui é a pedra dupla, só que essa daqui é para pendurar. Aqui, uma base em formato de rocha, em que tem, em anexo, uma mesma rocha no tamanho menor, para você colar sobre esse suporte, ou papel grafite, ou a lixa. Temos aqui o trabalho de interferência, que nós podemos fazer recriando a Vênus de Willendorf. Esse daqui vira um mobile, frente e verso, em dois níveis diferentes. Lembrando que cada atividade temos a opção de com a etiqueta, de identificação ou sem etiqueta. Nós temos a mesma Vênus, em um nível mais complicado. Temos ela sozinha, de frente, no nível 1 e no nível 2. Temos a taça em funil e o jarro, para você trabalhar desenhos geométricos, por exemplo, desenhos geométricos rupestres, que eu coloquei esses desenhos em anexo também. Temos ela sozinha. E temos essa placa aqui, que é lembrando um pedaço de couro pendurado por uma madeira. Aqui é a única atividade de bônus em que você deve imprimir em papel mais fino, que é o papel 75 ou 80, que é o vai-volta de origami, que é um brinquedo em que tem perguntas e respostas. E os anexos? Aqui são os moldes que eu lhe falei, que você pode cortar, por exemplo, no papel craft, na lixa. Aqui temos alguns modelos de animais pintados nas paredes das cavernas, em que você pode fazer moldes vazados e mostrar a pintura em positivo e em negativo. Esse daqui, que são desenhos encontrados na Serra da Capivara, mais esse outro, que são os homens primitivos caçando. E aqui é aquelas formas geométricas encontradas nas paredes das cavernas, em que você pode usar para, por exemplo, fazer interferências e criações nos jarros. Aqui são as referências e as anotações. Bom, esse projeto eu fiz em dois tamanhos diferentes, que é o tamanho A4 e o tamanho A3. Então, esse aqui é o A4. E esse daqui é a mesma coisa, porém, as atividades num tamanho maior. Bom, quem adquiriu o projeto e for executar com seus alunos, não esqueça, tire fotos e manda para o meu e-mail, porque eu vou fundar a galeria Criação em Ação, para divulgar esses trabalhos feitos por todo o Brasil. Aí o meu e-mail se encontra aqui. É só enviar. E qualquer coisa que vocês quiserem entrar em contato, não esqueça. Manda mensagem para o meu e-mail. Até mais e até o próximo volume, Criação em Ação. Manda mensagem para o meu e-mail. Manda mensagem para o meu e-mail. Manda mensagem para o meu e-mail.